Se você quer saber se vale ou não a pena comprar no site da Pichal, então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te falar se está valendo sim ou não a pena comprar no site da Pichal, ok? Eu vou te falar se é confiável, se os produtos realmente são bons, será que vale a pena mesmo pessoal? Então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, então se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês, seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo pessoal, vou estar falando para você, sem mais delongas, se está ou não a pena valendo comprar no site da Pichal, será que realmente é confiável? Então agora eu vou dentro do site oficial da Pichal, te mostrar alguns detalhes, algumas informações muito importantes e te falar se realmente é confiável, se está valendo a pena comprar, beleza? Beleza? Então vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Pichal, então nesse vídeo eu vou te falar se vale ou não a pena estar comprando aqui na Pichal, que vende praticamente vários produtos para os famosos gamers, para quem gosta de jogar, vende bastante coisa, para quem gosta de computador, certo? Placa de vídeo, mouse, monitor, teclado, fone de ouvido, microfone, cadeira gamer, cooler, water cooler, stream deck e muitas outras coisas. Tá legal pessoal, olha que show! Então eu vou te falar agora se está valendo ou não a pena comprar aqui na Pichal. Então, como eu te falei pessoal, a Pichal vende aqui praticamente hardware, né? Vende bastante coisa para computador e muita gente tem dúvida, se realmente vale a pena comprar aqui na Pichal, será que realmente é confiável? Eu não posso cair em algum golpe, alguma coisa assim? Então eu vou te passar minha experiência comprando na Pichal, vou te falar o que eu acho do site e vou te dar uma dica para você fazer uma compra com segurança, ok? Então, eu acho a Pichal pessoal, um site 100% seguro, 100% confiável, vale a pena comprar? Vale a pena! Já comprei bastante coisa aqui, não me arrependo de nada que eu comprei, sempre chegou tudo certinho, tudo perfeito para mim, não tive problema, sempre chegou perfeitamente, então, muita gente não sabe pessoal, mas para você fazer uma compra segura aqui na Pichal, você tem que seguir alguns princípios, algumas coisas aí você tem que seguir, tá? Então olha só, vou te dar uma dica aqui, então você já sabe que a Pichal é confiável, que vale a pena comprar, só que isso não agrega muita coisa, você tem que saber a maneira certa de comprar, então, suponha você queira comprar algo aqui na Pichal, ah, eu, Alex, quero comprar um computador, e o Alex, quero comprar um mouse da Logitech, vou botar aqui, mouse Logitech, que é um dos mouses mais vendidos no mercado hoje, mouse Logitech, vou dar um pesquisar, vou selecionar aqui, ah, gostei desse mouse aqui, Logitech M90 USB, vou clicar em cima, beleza, cliquei aqui no mouse, e olha só, R$ 29,89 está o mouse, bem barato, como eu sei pessoal, que esse produto é bom, como eu posso me sentir seguro de que o produto realmente é bom, vai estar valendo a pena fazer aquisição, a compra deste mouse, então, poucas pessoas sabem, mas eu recomendo, isso serve para qualquer outra loja online, seja Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, etc, tá? Você sempre, pessoal, vai fazer uma compra segura, aqui na Pichal, observando avaliações de pessoas que já compraram o produto, ok? O que eu não recomendo que você faça, que você compre na Pichal, produtos que não tem avaliações, por quê? Porque você não vai saber se o produto é bom ou não, então, esse mouse aqui, achei legal, como é que eu vou saber se ele é bom ou não? Desce lá embaixo, aqui ó, reviews do produto, nessa estrelinha aqui, clique em cima, deixa eu ver se vai carregar, bugou aqui agora, reviews do produto, não está carregando, mas enfim, talvez não tenha avaliação, né pessoal, pessoal, isso pode ser, talvez o produto está sem avaliação, vamos lá, vou botar de novo, mouse, logitech, a princípio ele é bem vendido, era para ter avaliações, deixa eu clicar de novo, mouse, logitech, reviews do produto, bom, não está aparecendo, mas enfim pessoal, vou selecionar aqui outro mouse, que provavelmente é muito bem vendido, esse daqui, reviews do produto, não está aparecendo as avaliações pessoal, mas deve ser um erro do sistema, porém pessoal, olha só, sempre, aqui em reviews do produto, vai ter estrelinhas de pessoas, falando se o produto é bom, se vale a pena comprar na Pichal, se o produto chegou certo, se chegou rápido e tudo mais, tá, eu não gosto de comprar, aqui na Pichal, produtos que não tem avaliações, porque eu não vou saber, se o produto é bom ou não, deixa eu clicar nessa cadeira, gamers, será que tem avaliações aqui, ó, está no esquenta black friday aqui, opa, opa, vai ter descontinho, hein, deixa eu clicar em reviews do produto, ó, parece que quer carregar uma coisa, mas não carrega, está com um probleminha aqui de java, alguma coisa assim, mas aqui pessoal, em reviews do produto, aparece avaliações, de pessoas que compraram o produto, ok, então deixa eu tentar abrir o site aqui, em outra aba, talvez vai carregar os comentários, mas sempre compre, né, como eu falei para você, sempre compre produtos bem avaliados, que você não vai ter problemas, aqui na Pichal, deixa eu clicar novamente no mouse, tem alguma coisa parecida aqui, loading, que eu não sei o que está carregando, mas enfim, se você comprar produtos na Pichal, com boas avaliações, bons comentários, você vai estar fazendo uma compra 100% segura, ó, não está carregando aqui, mas enfim pessoal, a dica que eu te dou, é você selecionar o produto que você quer comprar, e ir acessar aqui, review de produto, que vai ter comentários de pessoas, que já compraram o produto, e comentários de outras pessoas, reviews de outras pessoas, ou se se sente mais seguro, de estar realizando uma compra, na Pichal, não sei porque para mim, não está carregando aqui, vou até tentar fechar aqui pessoal, vou tentar fechar aqui o site, vou abrir de novo, vou botar aqui o mouse, logitech, vamos ver se vai carregar agora os comentários, clicar no mouse, reviews do produto, ela não está carregando, não sei porquê, mas enfim, sempre compre de produtos bem avaliados, que você vai estar comprando uma, fazendo uma aquisição super segura na Pichal, então vale a pena comprar na Pichal, é super confiável, chega rápido, vale a pena, desde que eu estou comprando aqui, chegou tudo perfeito, valeu muito a pena ter comprado, então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando bastante, e me motivando a gravar mais vídeos para vocês, então, dá um like, se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui, até a próxima pessoal, tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo, valeu pessoal, tamo junto! Tchau! 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 Tchau!